Mãe 4.0 Oferecimento Bem Saúde Ocasiões especiais pedem comemorações especiais, certo? Chá de fralda, chá de bebê, chá revelação. Nunca houve tantas opções para celebrar a chegada de um bebê. Mas será que tudo isso vale a pena? É o que nós vamos descobrir na reportagem de hoje. Vamos lá! Mas antes vamos voltar um pouquinho no tempo. Lembra da Cris, aquela mãe 4.0 bem bonitona que nós mostramos na primeira reportagem da série? Ela apareceu contando como engravidou da primeira filha, a Bettina, quando tinha 35 anos. Só que a verdade é que neste ano, aos 37, ela engravidou de novo, dessa vez do Romeu. E para comemorar mais esse momento especial, ela decidiu fazer um chá de fraldas para a família e os amigos. A gente gosta muito de festa, eu e o Eduardo, muito de confraternizar. Então foi uma ótima oportunidade, foi no outro e nessa também está sendo, de estar com os amigos, confraternizar e celebrar esse momento tão bacana do nosso segundo filho. Mas é aí que entra um detalhe importante que serve de conselho para muitas mães. Na hora de organizar qualquer tipo de comemoração para a chegada de um filho, é preciso controlar as expectativas. Isso porque investir numa festa pensando no quanto você vai obter de retorno em presentes pode não ser uma boa ideia. É verdade, porque eu acho que você acaba ficando frustrada, se você ficar pensando, ai quantas fraldas eu ganhei, deixa eu somar aqui e ver se eu ganhei um número que valeu a pena. Com certeza, é muita frustração, porque às vezes não vai ser isso, né? E o bacana mesmo é você estar com as pessoas e comemorar esse momento. Este consultor financeiro alerta que é preciso tomar alguns cuidados para realizar o sonho da comemoração sem sofrer prejuízos mais para frente. Nós somos muito emotivos, né? Nós somos levados a emoções, a tomadas de decisões, né? Às vezes não muito racionais. Então é importante você ter um planejamento para você se guiar. Por quê? Tem que levar em consideração que o chá de bebê ou chá revelação é uma primeira etapa de uma maternidade que vai acontecer. Então é levar em consideração que essa é uma das primeiras etapas de todas as outras festas que virão. É claro que a gente tem que sempre alinhar o nosso planejamento com a nossa capacidade de gastar, né? Para isso não pesar no orçamento doméstico. Mas é importante sim que a gente faça esse planejamento antecipado, né? E consiga guardar um dinheirinho para a gente fazer essa festa, para realizar esse sonho. Bom, e para ajudar as mamães a organizarem uma comemoração bonita, em casa mesmo, e o principal, gastando pouco, a gente convidou a Tarsila Iga, que é decoradora especialista em festas, para dar uma forcinha. Dá para fazer, não dá, Tarsila? Dá, dá sim, Paty. A gente vai ver que é super possível fazer uma decoração bonita, né? Gastando super pouco, com itens que a gente consegue encontrar em supermercado, em padaria. A gente vai substituir a flor de corte pelas plantinhas em vaso. A gente vai usar no lugar de doce decorado, a gente vai optar por doces que a gente encontra em supermercado, em padaria. E aí tem alguns mimos que a gente consegue fazer de mesa, com itens também que a gente encontra em lojas de atacado, em armarinhos. E por que da flor? Você estava me explicando. Quanto que você gasta, mais ou menos, para fazer um arranjo com uma flor de corte e com um vasinho? Por exemplo, um vaso tamanho médio, a gente gasta em torno de 50 reais, dependendo da flor escolhida. E nessa produção toda que a gente vai montar hoje, a gente tem um valor de 65 reais total, né, para as flores. Um monte de vasinho e decorar uma mesa inteira. Sim, é uma mesa inteira que a gente vai decorar, uma mesa de 1,60m, e a gente vai conseguir um efeito bem legal. Aí, gente, tem dois detalhes bem interessantes que eu estou percebendo aqui. O primeiro é que quanto mais elementos na mesa, menos doce, né? Então rola uma economia, né, Tarsila? Exatamente, porque daqui a gente tem bastante volume na mesa, mas a gente não tem tanto espaço para colocar muito doce. Então a gente consegue esse volume bonito na mesa, sem engatar muito com doce. E outra coisa interessante também é que, assim, vocês estão vendo que tem umas louças muito bonitas, mas isso não necessariamente você precisa ter em casa, nem comprar. Dá para simplesmente alugar. Dá para alugar e dá para a gente variar, né, todo ano, né, quando a gente quiser fazer uma festa nova com um tema diferente, a gente consegue recorrer a esse recurso. Bom, mesa linda, Tarsila, olha, parabéns, gente. Olha que bom gosto, ficou tudo muito bonito. Agora sim, eu quero saber uma coisa bem importante. Quanto que a gente gastaria, quanto que você gastou para fazer essa mesa, mais ou menos? Olha, a gente conseguiu um resultado bem bacana, gastando bem pouco. A gente gastou, em média, R$ 65,00 de flor. De docinhos de supermercado, a gente gastou aproximadamente R$ 70,00. E considerando que a gente vai encher todos os mimos que a gente preparou, a gente gastaria em torno de R$ 250,00 para produzir essa mesa. E está pronta a festa e a comemoração para a chegada do bebê. No próximo episódio, nós vamos dar dicas de como montar o quartinho do bebê. Eu te espero segunda-feira, aqui no SBT e você. Mãe 4.0 Oferecimento Bem Saúde Música 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 Obrigado.